Música Mensagem alusiva ao 12 de maio Comemora-se hoje o dia 12 de maio, dia internacional do enfermeiro que teve início no ano de 1965 e no ano de 1974 o Conselho Internacional de Enfermagem dedica esta data a todos os enfermeiros da sociedade pelo seu contributo na assistência ao paciente Este ano tem como lema, em primeiro, uma força para a mudança eficiência e eficácia dá ganhos em saúde O lema se sustenta nas atividades que o profissional de saúde deve desempenhar a todo momento sem olhar para quem visto que o enfermeiro é um exemplo ao tratar todos da mesma maneira permitindo um atendimento igual para todos consequentemente este procedimento poderá trazer ganhos para os serviços de saúde porque o utente sairá da ONU da sanitária confiante e esperando um bom atendimento Em Moçambique, o Ministério da Saúde tem evitado esforços no sentido de melhorar a qualidade de formação dos profissionais de enfermagem com a introdução de novos cursos de enfermagem do nível superior e de várias especialidades fatores que irão melhorar bastante o nível de assistência aos utentes nas nossas unidades sanitárias Com medo do nosso conhecimento, foi Florence Nitingall, de nacionalidade britânica fundadora da primeira escola de enfermagem no mundo no século XIX, pois antes dela os doentes eram abandonados alguns tratados em pequenos hospícios cuidados pelos padres e irmãs de caridade durante a guerra A partir da criação da escola de enfermagem a assistência aos doentes passa a ser feita sem discriminação de religião, raça, nacionalidade, ocupação social e crença Em todo o mundo, celebra-se o Dia Internacional do Enfermeiro o 12 de maio, dia em que nasceu a Florence Nitingall patrona de enfermagem que viveu entre os anos de 1820 a 1920 É de lamentar que o pessoal de enfermagem atualmente enfrenta doenças contagiosas como a HIV-sida, tuberculose e outras como a malária, a cólera que afeta a sua vida particular e da sua família semeando luto e desespero mas nunca perderá a moral, coragem e amor de cuidar os doentes que intervém na defesa dos direitos sociolaborais do enfermeiro com reflexos na melhoria dos cuidados prestados aos utentes não poderá ficar alheio a esta problemática As comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro compõem-se ser um momento de análise, reflexão e debate cuja contributo individual de todos os técnicos de saúde e neste caso particular dos enfermeiros é fundamental para clarificar estratégias de mudanças positivas nas quais a ANEMO, que é a Associação Nacional dos Enfermeiros sempre se tem empenhado Para terminar, desejamos a toda classe de enfermagem boas festas a todos os enfermeiros da província, do país e do mundo Saúde! O nosso maior valor é a vida! Estamos hoje, 12 de maio, o Dia Internacional do Enfermeiro Esta data, como foi aqui referido anteriormente surge em celebração da vida e obra de Florence Nottingale uma referência mundial na enfermagem moderna que viu à luz do dia exatamente nesta data 12 de maio de 1820 De facto, a história da enfermagem não estaria completa sem a menção da obra desta grande mulher que ficou imortalizada devido à sua entrega à causa da humanidade, à causa da enfermagem bem como ao papel de pioneira e fundadora da primeira escola de enfermagem no St. Thomas Hospital, na Inglaterra Florence Nottingale, também conhecida como a Dama da Lâmpada com o nome ganho durante a Guerra da Crimeia era dotada de uma capacidade intelectual tenacidade, perseverança, integridade e amor ao próximo, invejável e incomparável Para além destes dotes Florence distinguiu-se como diplomata e negociadora sem par o que lhe permitia operar e salvar vidas em várias frentes independentemente das ideologias ou das causas O domínio de várias línguas por parte de Florence tais como o inglês, o francês, o alemão o italiano, o grego e o latim facilitou sobre a maneira a sua inserção a devoção e o brilho profissional desta mulher pioneira tendo desempenhado as suas atividades em vários países e em vários continentes como a Itália, o Egito, a Alemanha bem como havíamos afirmado anteriormente na Guerra da Crimeia Prezadas enfermeiras, prezados enfermeiros queremos neste dia reconhecer a vossa entrega e a abnegação à causa da saúde estamos conscientes dos sacrifícios que vós fazeis todos os dias apesar das dificuldades que enfrentais sabemos que dão tudo o que está ao vosso alcance não só para salvar vidas como também para prevenir as doenças rogamos nós pela aplicação do Decreto 33-2006 que entre outras vela e prevê a descentralização dos cuidados primários de saúde nas áreas sob jurisdição autárquica com esta reflexão pensamos nós termos dado a nossa singela homenagem à vossa dedicação ao vosso espírito de sacrifício e que continuem a inspirar-se na Florence Nottingham nesta preciosa causa de amar o próximo ajudar o próximo e curar as doenças que enfermam a nossa sociedade enfermeiro uma força para a mudança eficiência e eficácia é igual a ganhos em saúde o enfermeiro assim como qualquer outro profissional da saúde cria confiança ao público eleva seu estatuto profissional e contribui para a modernização da sociedade melhoria de prestação de equidade de saúde ao público e redução do sofrimento de muitos concidadãos que afluem os vossos serviços para terminar queremos reconhecer que ainda enfrentam algumas dificuldades ao longo das vossas atividades cotidianas como a que referiram mas também reconhecemos dos esforços que estão sendo empreendidos por vós mesmos e pelo governo em vários domínios desta profissão para cada vez mais possam melhorar o vosso desempenho tais como aumento do nível acadêmico através da expansão das instituições profissionais refiro-me por exemplo universidades melhoria das infraestruturas sanitárias e de condições de trabalho entre outras colocando em primeiro lugar o doente como verdadeiro patrão e não temos palavras como agradecer e reconhecer o quão a vossa classe é importante e pela maneira como tem desenvolvido as vossas habilidades e aptidões no combate às doenças na manutenção da paz e unidade nacional fatores primordial para o exercício da vossa nobre tarefa por isso o governo do Distrito de Climano saúda toda a classe de enfermeiros e outros profissionais de saúde de maneira como se engajaram e tem se engajado no combate às doenças endêmicas neste preciso momento temos de agradecer o combate à cólera que tanto se entregaram que a doença que enfermeizou ofestigou o nosso Distrito de Climano e para terminar mesmo desejamos desejamos o governo deseja a todos os enfermeiros e a todos os outros profissionais que dado a dia tem dado o máximo um dia um feliz dia que hoje se assinala Junta refletirmos antes de ler esta mensagem queria começar de reiterar e realçar parte da mensagem que nos passaram através do corpo que nós fomos acompanhando quando estivemos aqui uma das grandes mensagens que ficou enquanto hoje estamos a refletir sobre o nosso dia tem a ver com o fato de nós reconhecermos como enfermeiros representamos a nossa administração em função pública em função da nossa divisão administrativa referimos-nos ao fato de estarmos representados na localidade no posto administrativo no distrito lá onde temos o nosso centro de saúde referimos-nos também ao fato da nossa disponibilidade de estar lá este é um fato extremamente importante que nós queremos saudar os nossos enfermeiros pelo fato de estarem lá nas zonas mais distantes da nossa província a fazer um trabalho de salva-vidas por um lado mas também a representar a nossa administração por isso através de vós saudamos a todos os enfermeiros que estejam de parabéns por essa disponibilidade esta entrega este profissionalismo estando em todo o nosso território da província da Zambense parabéns parabéns enfermeiros mensagem do governo da Zambense por ocasião do dia mundial do enfermeiro que se assinala 12 de maio de 2015 o governo provincial saúda todos os enfermeiros da nossa bela e vasta província da Zambense e exalta o papel que tem sido desempenhado por esta classe no funcionamento do sistema de saúde bem como na garantia do acesso da população à qualidade de saúde e da crescente melhoria do seu estado de saúde e qualidade de vida em Moçambique os enfermeiros colocaram-se desde sempre na linha da frente da provisão de cuidado de saúde e continuam no presente como uma classe de vanguarda no contexto da sua participação nas equipes de gestão de unidades sanitárias de saúde e continuam em Moçambique O que é isso?